Salve, salve moçada, tudo bem? Mr. Bruno por aqui, e aí, jóia? Bom, o negócio é o seguinte, eu vim aqui falar com vocês que infelizmente o Eurotruck atualmente só suporta 8 players em cada servidor, good? Isso todos nós já sabemos, né? Aquela possibilidade que tinha no passado do Big Daddy não tem mais Porém, entretanto, todavia, eu resolvi, então, alugar um servidor para 8 players Isso mesmo, um servidor para 8 players E eu vim aqui ensinar para vocês como é que faz para entrar no servidor, então, do Gamer Master Atenção, qualquer alteração de nome, código ou qualquer coisa que eu disser nesse vídeo vai estar na descrição desse vídeo Se você procurar pelos métodos do vídeo e não encontrar, as informações atualizadas estarão na descrição desse vídeo Ok? Good Bom, eu já deixei o meu jogo aberto para facilitar Então, eu já tenho o jogo aberto Mods que precisam para estar dentro do servidor do Gamer Master, do mundo GMS São os mods do Modo Carreira Esse é um servidor dedicado à equipe que está fazendo o Modo Carreira A galera que está rodando na VT Log, da Master Log Está rodando na VTC também do Rohastrunk, da RT Log Tá ok? Você também pode entrar? Pode Porém, você vai notar que todo mundo que joga nesse server, eles estão sempre simulando De verdade Então, se você quer simular de verdade, o link está aqui na descrição sobre o Modo Carreira Lá você encontra todas as informações que você precisa para você também estar nesse modo diferente De encarar um jogo de simulação de verdade Ok? Bom, para entrar no servidor, você vai ter que baixar os mods do Modo Carreira O link está aqui na descrição, não vai lá agora, tá bom? Deixa para o final Vou clicar aqui em Convoi E a primeira coisa que você tem que fazer é vir aqui em Filtros Avançados Você vai deixar a opção Sessão com Mods ativo Mods Opcionais ativo E em Tipos de Sessão, você vai deixar Servidor Dedicado Note que tem Sem Preferência Hospedado e Servidor Dedicado Você vai deixar no Servidor Dedicado Salva Aplica E dê OK Ok? E aqui em cima, nessa barra de Procurar Preste bem atenção Eu vou colocar uma coisa aqui agora Que se mudar Vai estar aqui na descrição desse vídeo Assim como senhas atualizadas Vão estar na descrição desse vídeo Eu vou colocar aqui o nome do servidor O nome vai estar aqui na descrição do vídeo Na descrição você pega o nome Copia o nome Você viu que eu dei um colar ali? Copia o nome que está na descrição E cola ali dentro Depois que você colocar os filtros avançados ali Clica aqui em Procurar Pode ser que demore Tá bom? Normal acontecer que demore Essa plataforma aqui Do Eurotruck Infelizmente, ela ainda tem algumas deficiências Demora para achar a sessão Achei a sessão Eu vou clicar aqui Ele vai ver e verificar se todos os mods Do mod simulado Que está aqui na descrição Estão ativos e instalados Caso algum Não esteja instalado Você vai ver daí Que vai estar Não encontrado E aí você tem que ativar os mods Você tem que baixar os mods Que estão aqui na descrição Caso você clique aqui Para ativar os mods Que sejam mods da Steam É muito fácil Vai abrir um pop-up Aqui nessa tela E vai estar em vermelho Os mods da Steam Você dá um double kick Dá uma clicada Duas vezes em cima Do mod que está vermelho Ele vai abrir a tela Da Steam Workshop E aí você vai clicar ali E vai instalar Aquele mod Depois você vai confirmar Vai aparecer um menuzinho escrito Confirmar a ativação dos mods Ele vai carregar novamente O seu perfil E você vai fazer esse passo a passo Aqui de entrar no servidor Novamente E vai clicar aqui Em juntar-se ao comboio Aos meninos que estão fazendo O save simulado E usam o save O próprio save Do save simulado Fica muito mais fácil Porque já vai estar tudo sequenciado Ok? Clica aqui em juntar-se ao comboio Pronto Estamos dentro do comboio Ok? Então você pode se divertir A partir de agora Com o servidor do Gamer Master Tá bom? Do save simulado Que está disponível Para você Simular um pouquinho Por aqui Tá ok? Quais são as regras Desse servidor Gamer Master Simulação Se você estiver Simulando Nenhum moderador Vai te tirar daqui de dentro Tá ok? Como o servidor É de oito players Evite ficar parado Muito tempo No mesmo lugar Um dos moderadores Podem te clicar Tá ok? É isso que eu tinha Para falar para vocês Tá aí Servidor Tá funcionando Para vocês Então fiquem A vontade E simulem De verdade No fio do bigode Ok? Mais informações Sobre o modo simulado Tá aqui na descrição De um vídeo Qualquer alteração Para você entrar Nesse servidor Vai estar descrito Aqui na descrição Tá ok? Um abraço Até mais E eu Fui Porque o servidor Já está aberto Até mais Tchau 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 Tchau